O setor supermercadista tem aquecido a economia em Birigui, novos investimentos têm espantado a crise econômica e colocam a cidade em destaque no cenário estadual. Não tem como olhar para esse tanto de gente e não se questionar. Cadê a crise? É isso que eu estou vendo, onde está a crise, né? O brasileiro sempre dá um jeitinho, então a crise a gente tem que criar na crise. Investir para driblar a crise e gerar empregos. O movimento de retomada da economia colocou Birigui, no noroeste paulista, em posição de destaque no estado. A cidade aparece em primeiro lugar entre os municípios da região de Arassatuba, que apresentaram saldo positivo na geração de empregos formais no primeiro semestre deste ano. No período, foram criados mais de 1.700 postos de trabalho, segundo dados do Caged. No ranking estadual, Birigui aparece entre as 15 cidades que mais geraram empregos em São Paulo. Nos momentos de crise, a melhor maneira é investir, é crescer, né? E aqui está a prova hoje, esse supermercado aqui em Birigui, uma região polo no estado de São Paulo, uma cidade estratégica, uma cidade que tem uma importância grande. O setor supermercadista puxou para cima as estatísticas positivas da economia. Em Birigui, o número de lojas de grandes redes cresceu quase 30% em menos de um ano. Birigui hoje alcançou um nível de população que ultrapassou a 120 mil habitantes. Então, quando chega nessa faixa de população, e nós temos uma base industrial muito forte, principalmente na área de manufaturados, na área de metal mecânico, na área de moveleira também, que o nosso setor é bem forte. Então, começa a exigir já uma demanda de investimentos maiores na área de comércio e serviços. Uma novidade dessa loja é o AutoCaixo, uma tecnologia que permite ao consumidor realizar o processo de compra sozinho. funciona assim, ele pega o produto, passa no leitor e pronto. Para finalizar, basta pagar com cartão. Achei ótimo, maravilhoso. Foi bem prático. Bem mais simples, bem mais cômodo do que ficar numa fila esperando, passando o próprio... E até melhor que você mesmo já confere a sua própria mercadoria, a sua própria compra. Hoje, o consumidor não vem mais ao mercado apenas para comprar comida. Só neste hipermercado, inaugurado recentemente em Birigui, além da praça de alimentação, outras 21 lojas oferecem um mix de serviços ao cliente, sinônimo de lucro para o setor e de facilidade para os consumidores. Economiza tempo, né? Porque todo mundo vive correndo. Essa é a realidade agora. Não é só para comprar comida. Não.